. Surpresa, o que está fazendo aqui? Eu que pergunto, como é que você sabia que eu vinha pra cá? Não adivinhei, não sabia de nada, não, é que eu... tinha que ter vindo aqui mesmo, precisava conversar com a Laura, e já estava indo embora. Onde é que você vai uma hora dessa? Depois te explico, eu... Não deve ser nada importante, é um assunto que eu tenho que resolver aí, vou ter que me ausentar um pouco, mas no máximo amanhã eu estou de volta. E uma pergunta, o seu Chico, você tem visto sempre? Pai? Sei lá, acho que ele foi fazer uma viagem curta, a Flávia que me deixou um recado. O que você está perguntando dele? Não, nada, não sei, de repente me bateu uma curiosidade, Curiosidade, só isso. Eu... eu tenho uma notícia boa pra gente. Né? É. Quer dizer, eu ainda não sei direito. Talvez eu possa ter filho. Você está falando sério? Mas como? Nada, eu fiz uns exames aí, o médico disse que... há esperanças. Meu Deus do céu, que coisa boa. Não, mas não é nada certo. Já, já a gente vai ficar sabendo. Toma ela, meu amor, toma ela. E aí, descobriu alguma coisa? Nada, a caipora regou geral. Achei que ia passar ela no bico, que ela ia me entregar o ouro, mas não deu mesmo. Que maravilha. Agora trata de inventar alguma coisa. Ah, quero que você devolva o carro que a gente alugou, tá? Falou. Sabe da maior? O Cristiano pintou lá na pensão, falou que vai me entregar pros homens. E você, tremendo valente, ficou covarde. Não me humilha não, hein, Fernanda? Não me humilha não! Ô, colega, tu sabe como é que eu sou que eu não arrego fácil? Qual é essa agora, Fernanda? Tá me estranhando? Desculpa, amigo, mas é que a minha vida tá tão ruim, a minha cabeça tão apasta, a minha casa tão um horror. O Caio, a minha mãe, de repente vocês moram comigo, tão mexendo com... Cara de louca. Olha pra mim. Eu sou tão normal, você acha que... Você acha que eu tenho cara de louca? Claro que não, né, Fernanda? Você tá ótima. Romero, era a única coisa que eu queria ouvir hoje. Posso descobrir alguma coisa? Você me dá um toque, tá? Falou, bacana. Tchau. Tchau. O que houve você até agora aí? O que há? Não, o que você não quer dizer, aconteceu uma coisa boa, adivinha? Eu fiquei até agora na casa da Laura. Ai, Simone, quer falar de me ouvir? Olha aqui o que o médico mandou te entregar. Mentira. E a resposta dele? É, e olha, ele mandou dizer que tem um bilhetinho aí dentro explicando tudo o resultado dos exames. Ai, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu, dá um abraço aqui, Flávia. Não acredito, meu Deus, é bom demais para ser verdade, olha só. Já estou aqui, pode me dar. Senhor Cristiano, eu pensei que o senhor não se desse com o senhor Fernando. O que foi que o senhor trouxe para ele do Rio de Janeiro? Senhor Cristiano, eu pensei que o senhor não se desse com o senhor Fernando.